E o Bancada Piauí recebe agora o prefeito reeleito da cidade de Caxingó, Magno Cardoso do Progressistas, que já está aqui com a gente, ao lado dos nossos bancadistas. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo ao nosso Bancada Piauí. Parabéns pela reeleição. Obrigado. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui no Bancada Piauí mais uma vez. A gente é muito feliz com a nossa votação em Caxingó. Pois é, uma votação muito boa. A gente fez um levantamento, né? O senhor foi reeleito com mais de 68% dos votos. Em 2020, o seu percentual passou ali um pouquinho dos 50%. Isso quer dizer já um resultado do trabalho que o senhor e sua equipe, lógico, fizeram nesses últimos quatro anos. É uma aprovação do público, não é mesmo? Com certeza. Como você falou, em 2020, nós ganhamos a eleição com a diferença de 20 votos, quase 51%. E agora, em 2024, fomos para a reeleição e nós saltamos de 20 votos para 1.816 votos de diferença. Então, quase 69% de aprovação. E fruto de muito trabalho, muito trabalho, uma dedicação durante esses quatro anos, dedicando o nosso trabalho, dedicando o nosso tempo ao povo da nossa querida cidade de Caxingó. Antes de passar a palavra para os meus colegas, quero que o senhor destaque algumas das obras mais importantes, de maior visibilidade para a população de Caxingó. Foram obras grandes, mas também teve obras pequenas que deram impacto na vida da população de Caxingó, como seis pontes de concreto que nós fizemos durante esses quatro anos em nossa cidade. Nós fizemos reformas de postos de saúde, fizemos a construção de mais de dez bueiros, que de uma forma é uma obra pequena, mas ela reflete muito na vida da população, principalmente aquelas pessoas que utilizam as estradas vicinais, que era um problema muito grande que nós tínhamos em Caxingó durante o período de inverno. As pessoas ficavam várias horas impossibilitadas de passar um povoado para o outro. E essa foi uma das ações que nós fizemos que deu um impacto muito positivo na nossa administração. Isso faz realmente muita diferença, especialmente para a população da zona rural. Vou passar aqui a palavra para o Eliezer, nosso bancadista. Perfeito, mais uma vez seja bem-vindo, parabéns pelo resultado. Na eleição proporcional para a Câmara de Vereadores, a aprovação da sua gestão também teve um reflexo? O senhor conseguiu fazer a maioria dos parlamentares? Consegui. Em 2020, eu fui para a minha primeira eleição com três vereadores. Ganhei, fui reeleito, fiz quatro vereadores. Agora, em 2024, eu fui para a reeleição com somente três vereadores e nós conseguimos eleger uma bancada de seis vereadores. Então, nós saltamos. E um total de? De nove. De nove. E por uma quantidade de onze votos, nós não conseguimos fazer o sétimo. Nós elegemos seis direto e por uma diferença de onze votos, por pouco, nós não fizemos o sétimo vereador. Então, nós, graças a Deus, nos nossos próximos quatro anos, nós iremos ter uma Câmara bastante positiva para o nosso lado, que não foi fácil durante esses quatro anos trabalhar com uma Câmara contra a gente, contra a administração e, principalmente, contra o povo de Caxingó. Mas, graças a Deus e graças ao povo de Caxingó, o povo deu a resposta e mostrou que, realmente, quem manda é o povo. Não é vereador, nem liderança política. É o povo. Você tem que estar do lado do povo. Estando do lado do povo, você tem tudo. Wesley? Bom, agora, em 2025, o senhor é do Progressistas, um partido, evidentemente, mais próximo hoje da oposição ao governo. O governo do Estado. Mas, ao mesmo tempo, tem um aceno do governador Rafael Fontelli de chamar todos os prefeitos para uma conversa. A partir daí, colocar como parceiro para os municípios. O senhor vai? E se o senhor vai, já sabe o que vai levar para o governador, que deve, realmente, também pedir para o município? Eu sou progressista, devo muito favor ao nosso senador Círio Nogueira, que, para mim, é o pai das prefeituras do Piauí. Sem o senador Círio Nogueira, eu não teria conseguido fazer uma administração exemplar, uma administração de resultado e com obras em nossa cidade. Tenho um devo muito favor a ele, mas eu estou aberto ao diálogo. O governador chama a gente, a gente vai conversar, vai ouvir e ver o que ele tem para levar até a nossa cidade. Eu não tenho nada contra o governador Rafael. Eu até admiro o trabalho dele, que ele está desenvolvendo no estado do Piauí. Ele é jovem, igual eu, mas a gente está aberta ao diálogo. Não estou dizendo que poderá declarar apoio a ele, mas a gente está aberta ao diálogo. Mas eu sou progressista e pretendo me manter no meu partido. Um progressista, que é um partido onde eu me sinto bem, onde eu sou bem acolhido e a nossa cidade é bem vista, principalmente com obras. Não tem uma vez que eu não vá a Brasília e faça pedido ao nosso senador Círio com obras que ele não destine recursos à nossa cidade. Mas o senhor já sabe que vai levar para o governo como prioridade para o município? Sei, sei. Eu tenho uma prioridade lá, que é uma reivindicação antiga da população, que são 10 quilômetros de asfalto que ligam a API até a comunidade Cajazeira de Baixo, que é um sonho da população daquela região e é uma estrada que tem um tráfego muito grande de produção de arroz. É uma região onde é uma produção grande de arroz e essa estrada ia beneficiar muito todos os produtores rurais daquela região. E nós temos também uma demanda de um asfalto do povoado Nova Morada até o povoado Mucambo, que ela interliga a API de Caxingó até a BR-343. Então, são duas obras que elas iam impactar muito, direta e indiretamente, na vida de toda a população de Caxingó. Essa seria a nossa maior demanda. Agora, a última pergunta, Lídia Brito. Agora, prefeito, o senhor fala do apoio do senador Ciro Nogueira, mas quais são também os deputados que ajudaram o senhor nesse processo de reeleição e de administração da cidade de Caxingó? E o senhor já se prepara para ir até Brasília para conversar não só com o senador Ciro, mas também com a bancada federal, em busca de recursos para a cidade? Com certeza. Nós temos uma viagem marcada agora para o começo de dezembro. Eu, juntamente com a secretária de administração, Silmara Cardoso, que está aqui me acompanhando, nós iremos até Brasília levar as demandas. Eu voto hoje no deputado Firmino Paulo, que faz parte do governo. Voto no deputado federal Florentino Neto, que foi um parceiro, um cara que me ajudou muito na minha primeira eleição. E eu tenho vereadores também no meu grupo, que votam no deputado Mar de Menezes e que votam no deputado Júlio Arco Verde. Tenho também vereadores da minha base que votam no deputado Rubens Vieira, no Castro Neto. E tenho também no deputado Elisaías, no Felipe Sampaio e também que votam no Jardiel. Então, assim, nosso grupo, nós estamos bem representados de parlamentares, na esfera estadual como na esfera federal. Prefeito, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso bancada Piauí. Porta sempre aberta. Só mais uma última pergunta. O senhor tem um encontro com o Silvio Mendes? Ele está recebendo vários prefeitos. O senhor já teve uma agenda com ele? Conversei hoje pela manhã com o Joel Rodrigues e está marcado agora para a tarde para a gente ter uma conversa com... Dar os parabéns para o prefeito eleito Silvio Mendes e para a gente também adquirir conhecimentos. O Silvio Mendes, eu votei nele na eleição passada e eu admiro muito o Silvio Mendes. É um cara que a gente tem muito que aprender com ele porque ele tem uma larga experiência. Obrigada, prefeito. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e deixar aqui um abraço a todos os caxingoenses e dizer que os nossos próximos 4 anos serão de muito trabalho e principalmente continuar estando ao lado do povo, que é o que eu vou continuar. Porque se você estiver ao lado do povo, você tem tudo. Essa foi a marca da nossa administração e essa que fez o diferencial nas urnas agora em 2024. Até a próxima. Boa gestão. Obrigado.